Olá, eu sou o Lucas Andrade, editor de Money Report, e converso agora com o Alexandre Amorim, ele é gestor de investimentos da Parmais. Tudo bem, Alexandre? Obrigado pela gentileza. Olá, Lucas. Tudo bem, tudo tranquilo. Alexandre, eu acho que para a gente abrir essa conversa, pegar um assunto um tanto quente, o Copom reduziu na semana passada a Selic para 3% ao ano, e na ata que foi divulgada no começo dessa semana, sinalizou um novo corte. De que forma esse movimento do Banco Central impacta os investimentos? Esse movimento especificamente impactou o mercado financeiro, mas por um motivo muito específico, o mercado normalmente não aguarda ou não espera que o Banco Central seja tão contundente quanto ele foi dessa vez. Havia discussão se o Banco Central ia cortar meio ou 0,75%, mas o consenso era, talvez ele cortasse meio agora e 25% depois, e ele veio com um corte de 0,75%, alguns diretores falavam em cortar até mais, e já sinalizando um próximo corte, na próxima reunião, que pode ser de mais 0,75%. Então, ninguém no mercado falava de um corte de 1,5% agora para a Selic. Então, isso acabou impactando bastante nos investimentos. E, como consequência, a gente nunca teve um CDI tão baixo, uma taxa nominal de 2,25%, 3%, possivelmente indo para 2,25% em breve. Isso, assim, nunca fez parte aqui do nosso mundo. A gente está acostumado ainda há pouco tempo, dois anos atrás e três anos atrás, se dera quase 15% ao ano, taxa real de investimentos era inflação mais 6%, inflação mais 7%. Então, é um novo mundo, é um novo desafio, há uma mudança muito grande, há impacto em todas as classes de ativo por conta disso, e é um novo mundo para a gente explorar daqui para frente. Como você observou, esse cenário de juros baixos, principalmente nos últimos meses, tornou a Bolsa de Valores uma alternativa para quem estava buscando uma rentabilidade maior. Só que, no começo desse ano, principalmente após o Carnaval, a gente viu um novo componente, que é a instabilidade por conta da pandemia do novo coronavírus. Então, assim, acho que todo investidor está pensando aí, está refazendo os cálculos, mas o que é essencial nesse momento para preservar o investimento diante desse cenário de incertezas e também de volatilidade? Bom, como eu disse, sim, a gente está vivendo um novo mundo. E essa mudança na cabeça do investidor, ela já vinha acontecendo de um tempo para cá, com a Selic se reduzindo, o investidor viu que já não era mais possível você ter liquidez, segurança e rentabilidade no investimento só como se tinha antigamente. Então, já vinha havendo essa migração para a renda variável. Só que essa migração estava acontecendo com o mercado de renda variável a favor. Então, era muito fácil as pessoas migrarem na renda fixa. Poxa, o mercado de ações está me pagando muito mais. Ah, tem volatilidade? Tem, mas cai e depois sobe. Então, isso ficava na cabeça das pessoas. E ninguém tinha levado um tombo de 40%, 50%, como a gente viu entre fevereiro e março. E isso machuca muito as pessoas. Por outro lado, a gente começa a ter que amadurecer agora como investidor, as pessoas em geral. E o que a gente recomenda e bate muito nessa tecla? Você tem que montar a sua carteira de acordo com o seu perfil. Se a sua carteira, se você pode ter um investimento que fique buscando ali numa caixinha fechada para o longo prazo, não há necessidade de ter que mexer naquilo no médio prazo ou no curto prazo, provavelmente a atratividade do mercado de ações para daqui a alguns anos é muito maior do que o do CDI, que vai te dar praticamente a inflação, um pouco mais ou um pouco menos, até quem sabe. Então, o prêmio de risco da Bolsa, que sempre foi muito calculado, e quando se calculava isso, as pessoas preferiam não, vou ficar no CDI em vez de ir para a volatilidade, porque o CDI me paga 15, eu vou para a Bolsa para ganhar 18, 20, ou nem isso. Agora, não. Você tem uma conta que você compara dois ou três com uma possibilidade de retorno que pode ser bem maior do que isso, apesar dos riscos que a gente tem aí pelos próximos meses pela frente. Agora, se a gente tem um horizonte de longo prazo e consegue ver a carteira, aí tem aquela história de contabilidade mental, mas ver a carteira realmente como adequada ao objetivo, o horizonte de tempo, a gente tem, sem dúvida nenhuma, oportunidade. E isso talvez até venha a ser um atrativo para movimentar a nossa Bolsa e Caldo, talvez nos próximos meses. Então, assim, como um investidor, ele consegue fazer uma análise pensando no longo prazo. A gente está no meio dessa pandemia, alguns setores vão conseguir se recuperar com maior velocidade, outros ainda vão demorar para voltar. E ainda tem a questão das empresas que vão conseguir sobreviver a esse cenário. Assim, juntando tudo isso, como montar esse planejamento pensando no longo prazo para ter um bom retorno? Exato. Bom, vamos lá. A gente, a parte mais especializada, é em montar carteiras para investidores. E a gente vai no mercado buscar bons investimentos. Eu estou falando isso porque é muito melhor quando você pensa em investir em ações, ao contrário do que se diz no mercado lá fora, por exemplo, mas no Brasil você investir em ações via bons gestores de ações. Existe muita controvérsia lá fora que diz que os gestores não conseguem bater o S&P, mas é uma realidade muito diferente. No Brasil, os bons gestores de ação conseguem, sim, ganhar do Ibovespa no médio e no longo prazo. E agora isso é mais importante ainda. O Ibovespa é uma cesta de ações e agora, mais do que nunca, algumas ações vão performar bem e algumas ações vão ficar para trás. Para investidor, para pessoa física, que tem o seu trabalho, que tem a sua ocupação, ir atrás dessa informação e buscar isso, fazer essa busca pelas ações que talvez venham a ter performance melhor, isso é bem difícil. E é por isso que muita gente entra na Bolsa, se a aventura na Bolsa acaba perdendo dinheiro. Então, a gente recomenda delegar isso para gestores profissionais, bons gestores, escolher bons fundos. E aí tem mais um detalhe na história que é todos os fundos de ação, eles têm um prazo de resgate. Você bota lá, você tem 30 ou 60 dias para resgatar, que é justamente para as pessoas não ficarem operando. Ah, acho que subiu, vou resgatar, porque quero comprar mais baixo. Não, o dinheiro que entra lá é para ficar lá naquela caixinha de ações. Agora, sem dúvida alguma, eu tenho comparado muito com o que aconteceu em 2009, por exemplo. Não que necessariamente vá acontecer isso agora, mas é uma forte probabilidade. Em 2009, depois da crise de 2008, a gente teve uma recuperação muito grande da Bolsa em 2009, mas a performance dos fundos de ação, dos bons gestores que a gente tinha na época, foi muito superior à Bolsa, porque a Bolsa é aquela cesta, tem ações que ficaram paradas e outras subiram muito. A boa escolha de ações agora é fundamental, saber escolher, saber montar essa carteira de acordo com esse cenário, com as empresas que vão poder se recuperar, vão se aproveitar dos estímulos e as empresas que vão ficar para trás. Falando, então, um pouquinho mais sobre o Ibovespa, qual é a expectativa de vocês para os próximos meses? E aí, dentro dessa pergunta, eu acrescento o seguinte, a crise política pode piorar a crise econômica nos próximos meses? Até agora, isso é bem interessante, essa pergunta é bem interessante, porque até agora, a gente, tanto na queda, quanto no repique, nessa alta, esse ajuste de preços, a gente tem acompanhado o mercado lá fora. O Brasil até sofreu um pouquinho mais do que lá fora, mas a gente vem acompanhando os mercados internacionais. Alguns dias, poucos dias, a gente descolou do mercado lá fora, mas, em linhas gerais, a gente vem acompanhando. Mas, sim, eu acho que há um risco político aqui, o risco político de todas as esferas, digamos assim, e um risco muito grande que ele decorre da política, na verdade, é o fiscal, que a decisão está na mão da política. Então, se a gente tiver uma deterioração muito rápida da situação fiscal brasileira, aliás, vale o parêntese, a situação fiscal vai piorar, sim, nosso endividamento vai aumentar, mas o mundo inteiro vai aumentar. O que importa agora não é aumentar, é a perspectiva dali para frente, se vão se criar despesas permanentes ou se isso é só um remédio temporário para estimular e depois a tendência dessa curva de juros, da dívida, seja entrar nos trilhos de novo. Então, isso é fundamental, a forma como isso vai ser levado. E aí, claro, a gente está vendo todos esses embates políticos, acharam ali uma brecha, uma torneira para poder abrir e tirar mais dinheiro do orçamento, então, a gente tem um embate muito grande e isso pode, sim, prejudicar a nossa situação brasileira. E a Bolsa, é claro, ela vai acabar respondendo a isso. E aí, respondendo à primeira pergunta, eu vou voltando para a expectativa em relação à Bolsa, a gente, sem dúvida alguma, vai ter uma recuperação, algumas empresas vão se recuperar mais rápidas, outras menos, mas, no médio prazo, a gente ainda deve ter muita volatilidade. Isso também acho que tem muito a ver com a curva do coronavírus, da Covid no Brasil, que, bem ou mal, ou por linhas, caminhos tortos, talvez, a gente tenha conseguido realmente achatar a curva, mas o problema de achatar a curva é que talvez a gente tenha ela prolongada, não vai ter um pico tão rápido, mas tenha ela alongada por mais tempo. E o quanto que isso vai impactar na economia, a gente não consegue saber, a gente não sabe ainda se está próximo do pico ou não. E, também, a falta de planejamento para diferenciar regiões e cidades, inclusive, isso faz toda a diferença. Por exemplo, no Sul, a situação está muito tranquila, muito tranquila é exagero, digamos assim, mas está muito mais tranquila do que em relação a outros estados. As coisas estão voltando ao normal, claro, com restrições, com uma série de restrições, mas tem muita coisa já acontecendo no Sul, assim como em alguns outros estados. Existem cidades, o estado de São Paulo, que não estão sofrendo, mas a capital está. Então, ter uma diferenciação para a economia poder começar a girar nesses locais, talvez fizesse bastante diferença. E aí está faltando um planejamento para poder segregar essas localidades ou focar onde tem o problema maior. Alguns estados, principalmente norte e nordeste, São Paulo e Rio de Janeiro. E deixar os outros estados que já estão numa situação um pouco mais confortável, a economia começar a girar um pouco mais. Então, a gente pode falar que esse cenário turbulento na política pode atrasar a nossa retomada e aí também a adoção de medidas permanentes que complicariam a meta fiscal, ou seja, pioraria o rombo das contas públicas. Sim, sem dúvida. Isso, na verdade, foi uma coisa que um dos erros cometidos lá em 2008, onde o estímulo aconteceu colocando despesas obrigatórias, despesas que foram continuadas depois. Então, a gente fez aquele voo de galinha, porque teve um problema fiscal mais para frente. O remédio tem que ser dado no momento certo, na hora certa, mas tem que ser tirado depois também. Há muita coisa sendo discutida e tudo mais, mas o que importa é o seguinte, a gente estava numa trajetória, vindo para uma trajetória fiscal melhor, não vou dizer muito boa, mas melhor, e apesar de a gente ter dado esse salto para cima, a trajetória, a visibilidade em relação à dívida, de ser decrescente, ela tem que voltar. Essa dívida não pode ficar ascendente de novo. Alexandre, falando um pouco mais desse mercado acionário, nesse momento que a gente destacou aqui de volatilidade, muita instabilidade, que papéis ou que setores seriam os mais recomendados e também aquele que o investidor precisa deixar um pouco de lado por enquanto. Qual que é a sua avaliação desse cenário? Bom, essa é uma pergunta bem difícil, até porque a gente, até pouco tempo, cada dia aparecia um mês, agora talvez cada semana apareça um mês inteiro, né? E como eu te disse, a minha especialidade é mais montar carteira para pessoas físicas, né? Eu não entro no universo das ações, tá? Ou propriamente dito, na gestão de ações. Acompanho, obviamente, muito de perto todos os gestores, tá? Agora, em linhas gerais, dá para a gente falar o seguinte, nesse momento, por exemplo, que a gente não está tendo muita pressão, o mercado lá fora talvez retome um pouco mais rápido do que o Brasil, tá? Ações exportadoras que se beneficiam do dólar alto, ações commodities, alguns tipos de empresas, como a Vale, por exemplo, que venham a se dar bem, né? Com o dólar mais alto ou com a retomada das economias lá fora, já que a Europa está voltando a funcionar, os Estados Unidos talvez volte a funcionar antes do que o Brasil, né? Esse tipo de setores talvez sejam beneficiados, tá? E chama muito a atenção o setor financeiro, que foi muito impactado, obviamente, por conta da situação de crédito e tudo mais, houve um provisionamento muito grande para devedores duvidosos, mas eles estão sendo negociados muito perto do seu valor patrimonial, como poucas vezes a gente viu. Se você olhar os dividendos pagos ano passado por bancos com relação ao preço que eles têm hoje, é uma relação absurda, assim, que poucas vezes a gente viu, né? Alguns setores de tecnologia, comércio, educação à distância, coisas desse tipo, acho que são interessantes. e os setores mais ligados a serviços, eventos, turismo, empresas aéreas e tudo mais, isso, sem dúvida, a retomada vai ser bem mais lenta, tá? Então, linhas gerais, mais ou menos, seria isso, assim, agora, acompanhar o mercado no dia a dia para poder ver o que vai acontecer. Alexandre, para a gente fechar essa entrevista, então, pegando a sua experiência, qual que é o desafio para o gestor nesse momento, nesse período de tanta turbulência e sem saber o que pode acontecer nas próximas semanas, como você acabou de destacar? Olha, toda crise aparece oportunidade junto, né? Então, nessa crise, por exemplo, a gente teve uma coisa que nunca tinha visto, que foi os fundos de renda fixa pós-fixados, por exemplo, perdendo dinheiro, né? Mas, na outra ponta, eles perderam porque estavam se desfazendo das suas carteiras muito rápido, tinha que vender abaixo do valor de face. Mas, na outra ponta, se você tiver liquidez para comprar, eu falei, era uma oportunidade. Na turbulência, os juros acabam subindo e, às vezes, você compra, por exemplo, títulos públicos a uma taxa muito interessante. Começa a haver distorções que você pode aproveitar, por exemplo. Talvez um dos maiores desafios agora, no meu caso, principalmente, é a gente conseguir convencer, não seria a palavra, mas passar para os clientes essa percepção que a gente tem que ter em relação à carteira mais de longo prazo. Não dá para ganhar mais dinheiro todo mês consistentemente com pouca volatilidade. O CDI, que era brasileiro, tem na cabeça ainda o tal do 1% ao mês. O CDI hoje está girando em torno de 0,20, 0,25 ao mês. Qualquer volatilidade, ela pode levar todo o CDI e deixar a carteira negativa no mês. Então, talvez o maior desafio é a gente começar a olhar as nossas carteiras de investimento de acordo com o prazo que a gente tem que investir. Antigamente, se montava carteira para minha aposentadoria para daqui a 20 anos, 15 anos e tal. Daqui a pouco, a pessoa resolvia trocar de carro, trocar de casa e ela resgatava aquilo. Isso não dá mais para fazer. Se a carteira é de longo prazo, vamos pensar no longo prazo e vamos ter em mente que ela vai ter volatilidade. Só que é uma volatilidade, claro, que há tempo para se recuperar, que a perspectiva é boa, relação risco-retorno entre deixar aquilo num investimento que tem um pouco mais de risco ou abrir mão daquilo para ficar em cima do CDI, que é praticamente a inflação. Esse é o grande desafio a partir de agora. E, no mais, é escolher boas oportunidades. Não ter paciência, na verdade, não dá para ser afoito nessa hora. Na hora que a bolsa cai, muita gente quer sair comprando. Calma, espera, respira, para. É igual compra por impulso de consumo, aquela brincadeira que a gente fala, passa na vitrine e vê uma coisa. Não, espera, vai tomar um cafezinho e, de repente, você muda de opinião. Agora, no mercado, a gente está tendo que fazer assim, tomar as decisões com muita cautela. Alexandre, muito obrigado. Agradeço novamente sua gentileza, sua atenção em conversar conosco. É sempre um prazer e a gente está à disposição. O Leipote conversou com o Alexandre Morim, gestor de investimentos da Parmais. Obrigado pela atenção e até a próxima. E aí